Muito bem, vamos falar de rugby do São José, que foi para terceiro lugar no Brasileiro, ao vencer neste fim de semana o Bandeirantes por 57 a 15, jogando no Teatrão, que é a casa onde o São José Rugby está acostumado. Já classificado para as semifinais, a equipe ainda tem dois jogos pela primeira fase, mas o foco agora é melhorar o time para as semifinais, não é verdade? E antes de falar com o nosso entrevistado, quero mostrar essa bela camisa que eles trouxeram aqui para a gente, São José Rugby, essa aqui é das categorias de base, é sensacional, com todos os patrocinadores, e a gente vai sortear depois, no decorrer da próxima semana, para você essa bela camisa exclusivaça que só os jogadores têm. Antônio Carmo, Léo Frotto está aí ao seu lado, não é? Está aqui conosco, ele que já nos visitou em outras oportunidades, vem aqui para falar um pouquinho mais do rugby. Seja bem-vindo mais uma vez, Léo, está tudo bem? Prazer em vê-lo. Agora deixa eu mostrar aqui, é um vestido, olha só. É, para você, né? É, para mim ela fica certa, né? Fica arrumadinho. Léo, a classificação garantida agora para a semifinal, o adversário já está definido na semifinal ou ainda depende dos resultados? Depende dos resultados, a gente está aí com três times ainda brigando para entrar, o Bandeirantes, o Spak e o Farrapso lá do Rio Grande do Sul, e a gente vai ver aí com quem que vai cruzar, né? Vocês têm chance de subir para o segundo lugar? É, eu acredito que na próxima rodada a gente já fica em segundo, primeiro a gente, como a gente teve esse... Umas derrotas aí. É, acho que a gente não consegue, mas em segundo a gente acredita que vão ficar assim. E tem a vantagem, por exemplo, ficando em segundo lugar, vai pegar o terceiro colocado e aí são dois jogos, um lá, outro cálculo, como é que é? Não, é um jogo só em campo neutro, provavelmente em São Paulo mesmo, e assim, não tem, né? Temos que ganhar todo mundo para ser campeão, então quem vier vai ter que... Vocês começaram o Campeonato Super 10, que é o de 15, com 15 jogadores em campo, para cada lado. A gente sabe que vocês começaram bem, estavam em primeiro lugar, brigando ali junto com o pessoal do Pasteur, e agora vocês deram essa caída. Essa caída foi devido realmente ao empréstimo de jogadores para a Seleção Brasileira? É, a gente tem um problema aqui no Brasil, que assim, todo calendário, ele conflita com o calendário mundial. Então a gente serve muitos jogadores para a Seleção Brasileira, na de 15, na de 7, e isso acaba que a gente fica muito sem muitos jogadores durante vários jogos. E o Campeonato aqui não para, vocês são obrigados a jogar com o time remendado. Já teve jogo que a gente foi com 12 desfalques, então assim, fora o técnico, que é da Seleção também. Então é complicado, né? Mas a gente até vai mantendo o elenco, só que vai machucando, vai tudo, aí chegou uma hora que... E atrapalha até nos treinos, porque a gente não consegue treinar com o time completo, fica um mês o cara fora, o time não está completo, então acaba jogando um cara... Dá para forçar muito também, né? É, de outra posição, acaba inventando, e aí a gente acabou perdendo dois jogos aí no Campeonato, que fazia, no Brasileiro, que a gente não perdia três anos sem perder. Três anos sem perder? É, mas aí o time se reencontrou de novo, né? Agora não tem mais Campeonato da Seleção, a gente joga completo. Você nem sabia, no dicionário de vocês não tinha a palavra derrota, teve que pesquisar lá como é que é isso, né? Então, sabe o que é engraçado? Tem jogador que nunca tinha perdido, que subiu do juvenil para o adulto e nunca perdeu na vida. Mas é bom aprender. É bom também, porque... É bom não, é ruim, mas... Não, mas pode perder na hora que não atrapalha, não pode perder na final. É, não, olha aí, você se arruma. Para as finais aí, vai estar com o time completo ou ainda tem problema? Ah, não, agora daqui até o final do Campeonato, time completo, treinando 100% e aí o problema é dos outros times, né? E a final está marcada para o dia 19 de outubro, é isso? 19 de outubro. E agora a gente sabe também que vocês têm o centro Henri Guimerra, trocadilho, lá no Campo dos Alemães, né? Que a gente sabe que tem um projeto social junto com a prefeitura e além disso vocês também vão nas escolas recrutar os alunos, as crianças e vocês têm a escolinha também que é na praça lá do Esplanada, né? Isso. A gente, na verdade, tem três polos de projeto social, que é um no Teatrão, outro no Santo Inês e outro lá no Campo dos Alemães. Certo. Aí a gente tem os times de rendimento e tem a escolinha que está lá, parte de menos de 10 anos, que é lá nessa praça. Essa escolinha, como que funciona? O pai pode chegar com a criança lá até 10 anos de idade na Praça do Esplanada, né? Que é bem aqui, próximo aqui também do centro de São José dos Campos. E aí paga alguma coisa? Como é que funciona? A escolinha, assim, ela é voltada mais pra... A gente teve que deslocar um professor lá pra ficar, então a gente cobra um valor de 30 reais por mês pra essa criançada, né? Certo. Um valor básico só pra manter. Mas o projeto social não é cobrado nada. Esse que é treinado nos polos, ele é totalmente gratuito com o apoio aí do CMDCA. A gente fala da criançada e como é que na cidade, principalmente São José dos Campos, capital brasileira do rugby, time campeoníssimo, base de seleção brasileira, Como é que tem sido o aproveitamento, a chegada da garotada pra conhecer o rugby e pra começar a jogar? Então, é... A procura tem sido grande, sabe? A gente até... Hoje em dia a gente vai, como a gente falou, a gente vai nas escolas divulgar e eu sempre chego e pergunto, ah, quem conhece o rugby? Quase todo mundo conhece já. E aí você fala, né? Que a gente tem títulos e todo mundo fica, nossa, aqui em São José, né? Mas eles conhecem já, né? Ah, onde é que joga? Como é que funciona, né? E eles ficam mesmo, acham, ah, você joga na seleção? Você não sei o quê, né? Então é legal, assim, né? O esporte tá crescendo muito. Tem um número maior já do que quando vocês começaram, tudo e tal. É, hoje de manhã eu tava numa escola e teve um menino que falou assim, eu fui assistir Brasil e México. Aí eu falei, eu tava lá jogando aí, né? Ah, que legal, né? E agora depois também, além desse Brasil e México, vocês vão ter a seleção brasileira, vai ter um amistoso também, não é? É, dia 15 de novembro contra Portugal e tem mais dois no final do ano, que acho que é contra Hong Kong, que vai ser aqui no Brasil também. Mas aí provavelmente não vai ser no Martins Pereira como foi Brasil e México, porque o Martins Pereira tá em reforma, né? É, tá em reforma. E eu já não sei. A final, você já, você dizia pra nós ali, vai ser em Barueri, do Campeonato Brasileiro. Isso já tá garantido, vai ser lá, independente do clube que chegar. Mesmo que sejam dois times fora de São Paulo, vai ser lá. É, campo neutro, semifinal, afinal, são campo neutro pra não ter... Discussão. É, em São Paulo não é tão neutro, mas tanto vai, o que faz, né? É, pra vocês. Mas tudo junto, né? Pode ocorrer. Agora, em termos de seleção brasileira, da última vez que você veio aqui, a gente tinha comentado uma derrota que o Brasil teve contra a Argentina. Vocês voltaram a jogar contra a Argentina, perderam de novo, mas perderam de menos. De menos, né? Já tá melhorando. É, então. É que eu tava jogando. Qual é a diferença, Léo? O tamanho da diferença que existe do rugby do Brasil pra Argentina? Então, a diferença física não é, assim, eu falo pra todo mundo, é um jogo normal. Você dá o tac, ele derruba, a força dos jogadores não é igual. O problema é a velocidade do jogo. Eles conseguem fazer tudo mais rápido, faz o simples mais rápido. Isso, na hora, faz diferença, entendeu? Isso pode ser porque os jogadores deles são considerados lá profissionais, não precisam trabalhar ou não tem nada a ver? Eu acho que é o seguinte, por instinto, eles começam muito mais cedo que a gente. Eu, por exemplo, comecei com 14 anos. Hoje, aqui no Brasil, tá tentando que os moleques comecem cada vez mais cedo. Mas lá, eles começam com 4, 5 anos, né? Então, o moleque já tem, joga rugby por instinto e a gente ainda, acho que, pensa um pouco antes de jogar. Vai se adaptando, né? Ó, lembrando que os jogos do São José agora nessa segunda fase vão ser fora de casa ou não? É, a gente tem um agora fora de casa, contra o Rio Branco e o outro em casa, contra o Desterro. Será no próximo sábado, dia 21, contra o Desterro. Vai ser que horas? Vai ser 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Não, em São Paulo. Em São Paulo é dia 14. É dia 14, dia 21. E dia 21, 3h30 no Teatrão contra o Desterro de Santa Catarina. Então, marcado, dia 21 contra o Desterro, no Teatrão em São José dos Campos. Você pode acompanhar, você pode ir lá, torcer também pelo time de São José Rugby, que é campeoníssimo. Léo Frota, muito obrigada pela camisa. A gente sabe que vocês têm uma organização maravilhosa lá, tanto no projeto social, quanto no time. A galera rala muito e a gente fica muito orgulhoso sempre de receber vocês aqui. Eu que agradeço, só queria falar do site, que é o pessoal entrar, que é www.sãjosehugby.com.br. Entra lá e tem todas as informações dos projetos, dos campeonatos, para a gente poder estar divulgando e todo mundo é bem-vindo para conhecer. Então, só acessar lá, www.sãjosehugby.com.br. Léo, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, sucesso. E a gente quer o título do brasileiro de novo, né, cara? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um para-atleta de Taubaté, Thiago Santos, que pode ser um dos integrantes da seleção brasileira, da equipe brasileira para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. A gente volta já.